e isso mesmo Alex Santos estamos de volta aqui na programação da Rádio Santa Cruz FM direto da casa do aposentado estamos de volta aqui a casa do aposentado a nossa amiga do céu tá por aqui eh socorrinha também vão trazer as informações os serviços que são oferecidos aqui pela casa do aposentado que abre todos os dias de segunda a sábado então um abraço pra você eh que está em casa tá no trabalho você aposentado recém aposentado você que recebe o BPC Loas eh o FGTS você pode usar aqui utilizar os serviços que são oferecidos pela casa do aposentado não é isso do céu bom dia é isso mesmo bom dia eh de mil silva João Fernandes Alex e ouvintes da Rádio Santa Cruz né tá com saudade desse momento estamos de volta aqui com as informações e passando para os ouvintes né os serviços que a casa do aposentado oferece para a sua clientela né do céu é isso mesmo né até gostaria desejar um feliz ano novo a gente já tá né em fevereiro mas a nossa primeira entrevista do ano então feliz ano novo para todos né que Deus abençoe que seja um ano muitas bênçãos para cada um de nós e falando dos nossos serviços né a gente continua né fazendo a digitação do aumento salarial e nós estamos né com a Crefaz fazendo eh o empréstimo do papel de luz FGTS eh falando sobre a taxa de juros né que baixou mais uma vez em dois mil e vinte e quatro então assim tem muitas informações hoje muito bem muitos serviços são oferecidos aqui do seu esqueceu de algum serviço é bom dia é bom dia né bom dia João bom dia Alex né a gente novamente aqui é só reforçando né além do da você pode fazer seu empréstimo pela fatura de energia tá aprovada aí para o pessoal que recebe o bolsa família pode tá fazendo seu crédito pessoal contratando né também tem o aposentado que agora pode tá fazendo seu empréstimo tem o BPC Loas e também pode tá aí antecipando o FGTS para você que trabalha de carteira assinada pode tá fazendo seu saque aniversário né muito bem pode antecipar tem a dez parcelas e e não mexe com o salário né isso mesmo né você aí que é de carteira assinada pode tá antecipando até dez parcelas aí e também não mexe no seu salário né é um bom aproveitar esse dinheiro que fica parado aí se você quer investir tá precisando comprar alguma coisa essa é sua oportunidade muito bem e lembrando para você aposentado você que está em casa aí no conforto da sua casa ah não tô não tô podendo motivo outro não tô podendo ir até a casa do aposentado mas já que você não pode vir aqui a casa do aposentado vai até você não é isso é do céu é isso mesmo você que está aí no conforto da sua casa não nos ouvindo nesse momento tá precisando de dinheiro e não pode vir até aqui é só entrar em contato conosco através do nosso whatsapp nove 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 quinze sete oito trinta temos também o nove oito oito dezesseis oito um trinta né só entrar em contato conosco que a gente faz uma simulação e vai até sua casa muito bem então você que brincou aí o carnaval ficou liso né ficou tá tá devendo então faça o seu empréstimo aqui na casa do aposentado para resolver colocar suas contas aí em dia não é isso isso mesmo e lembrando né para os aposentados aí que a gente também faz a compra de dívida portabilidade né para você que já utilizou a sua margem se tem uma parcelinha aí descontando essa oportunidade de fazer sua compra de dívida baixar a taxa de juros e ainda receber um troco né tudo bem e a casa do aposentado abre todos os dias de segunda a sábado só que no sábado até meio dia né do céu isso mesmo de segunda seja de sete da manhã às onze e meia e de um e trinta às dezessete horas aos sábados de sete da manhã às onze da manhã às onze eu falei meio dia até às onze isso até onze horas então valeu do céu socorro mais mais alguma coisa sim é só reforçar novamente que é muita coisa é muito muito os assuntos e ao mesmo tempo a gente acaba esquecendo de alguns só para reforçar que aqueles clientes que ainda não sabe onde está a casa do aposentado né continua na mesma rua de quase de frente ao antigo escritório certo é na mesma rua tem uma plaquinha indicando para cá então vocês que vieram antigo escritório não encontraram podem voltar novamente e dá mais um pouquinho de atenção que vocês encontram muito bem é o mesmo endereço na mesma rua só que no outro lado né aqui ao lado da oficina de tuta isso e o lado da loja da querida né não tem como é não encontrar é fácil muito fácil valeu valeu do céu valeu é um bom dia a todos e uma excelente semana muito bem nossa amiga andresa por aqui também né andresa que faz que cuida da live né andresa não dos flashes comerciais então você que nos acompanha aqui pela redes sociais também da casa do aposentado nosso bom dia alex santos e joão fernandes com vocês aí no estúdio do programa interação 98 8 8 8 alex santos e joão fernandes com vocês 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 alex santos e joão fernandes com vocês